Nesse domingo, eu quero ter um encontro pessoal, íntimo com o Senhor. Então você pode ir, aí agora, do jeito que você se encontra, se entregando ao Senhor. Entregando-se à graça de Deus. Deixando-se invadir pela misericórdia de Deus. Vá fechando seus olhos, vá fazendo a sua íntima comunhão com o Senhor, íntima comunhão com a Palavra. E vá se colocando diante dele, dizendo, Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença nesse momento. Hoje, Senhor, eu sou essa hemorroíça. Eu coloco-lhe, Senhor, as hemorragias do meu coração. Hemorragias dos meus pecados, das minhas misérias. Que tem me levado a ser essa pessoa enfraquecida. Longe da tua graça. Longe da tua misericórdia. Senhor, no final da manhã desse domingo, eu me apresento com a minha miséria. Com a minha fraqueza. Ao longo da minha vida, Senhor. Muitas e muitas vezes eu fui me afastando da sua palavra. Eu fui deixando a sua graça longe da minha história. Eu fui mergulhando a minha vida na desgraça. E hoje eu estou assim, Senhor. Hoje sou essa pessoa ferida, machucada, contaminada. Hoje sou essa pessoa tomada pela doença, pela enfermidade. Perdi a esperança, Senhor. Perdi a coragem. Deixei a preguiça tomar conta do meu coração. Hoje sou essa pessoa insatisfeita. Para mim nada está bom, Senhor. Hoje sou essa pessoa dominada. Pelo mal dentro do meu coração. Hoje sou essa pessoa dominada pelos vícios, Senhor. Quantos e quantos são os vícios? Que eu deixei dominar. A bebida. A destruição da minha família em consequência do alcoolismo, Senhor. Eu busquei na bebida, Senhor, refúgio, força, coragem, alegria. E como consequência, hoje eu me encontro dependente, ferido, machucado. Ferindo e machucando as pessoas. Senhor, toca hoje no meu coração. Aí é onde encontram-se as raízes dessa minha enfermidade. E aí Então,